Quando pensamos em versatilidade, bolinho sempre é uma ótima opção, não é? E este, de batata doce, é cheio de sabor e muito fácil de preparar. E eu vou te ensinar agora. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de batata doce, ovo, queijo ralado, amido de milho, cheiro verde, cominho, sal e pimenta do reino. E olha pra fritar. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. E por falar em versatilidade, este bolinho também pode ser feito com mandioca. E da mesma forma, neste caso, pense em usar goma ou polvilho doce no lugar do amido de milho. Na tigela, já estou colocando os ovos, que eu sempre quebro a parte, por segurança. Vou temperar com uma pitada de sal. Lembre que o queijo ralado já tem sal, então não coloque muito. Pimenta do reino e um pouquinho de cominho. E vou bater bem. Deixe os ovos bem batidos, pra facilitar misturar com os outros ingredientes. Vou acrescentar o cheiro verde, repicado, o queijo ralado e o amido de milho. E vou misturar só pra incorporar. A base do bolinho está pronta, só agora eu vou ralar a batata. Descasquei a batata e já estou passando na parte mais grossa do ralador. E procure fazer movimentos mais longos. Assim eu consigo tiras mais compridas de batata, que é o ideal pro bolinho. Fui ralando a batata, transferindo pra tigela, que já está com a base. E vou dar uma bela misturada, pra dar liga e pra ficar homogêneo. Misturei muito bem, até dar liga, mas eu vou testar, fritando um bolinho primeiro. E pra modelar, é só pegar uma porção na colher, ajeitar um pouco, apertar e colocar no óleo delicadamente. Vocês já vão ver lá no fogão. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se aqui no canal, curta, compartilhe, conte pros seus amigos. E clique no sininho pra ficar por dentro das nossas novidades. Coloquei óleo na panela, suficiente para quase cobrir o bolinho. Já está a temperatura de fritura. E vou colocar o bolinho de teste. Modelei na colher, venho com a outra e coloco delicadamente. Não deixe a temperatura do óleo muito alta. Tem que cozinhar a batata dentro do bolinho. O bolinho não abriu, quer dizer que a massa está ótima. Se precisasse, ia colocar um pouquinho mais de ovo ou de amido. Virei pra dourar do outro lado. Bolinho bem dourado, retirei. Vou colocar sobre papel absorvente ou na grade. E já estou fritando o restante da massa. Este tipo de preparo tem que ser feito e consumido imediatamente. Não dá pra guardar, mas é tão fácil que nem precisa, não é? Bolinhos todos fritos. E como a gente sempre faz por aqui, coloquei na grade pra ficar bem sequinhos. E eu abri um pra vocês verem por dentro. Que beleza de massa. Transferi os bolinhos pra essa vasilha e resolvi servir com molho agridoce picante. Que combina muito bem e eu já ensinei pra vocês aqui no canal. Sirvo o bolinho como acompanhamento numa refeição. Ou como lanche com um molho bem gostoso. E me conte lá nos comentários o que você achou do preparo. Até a próxima.